Nessa calçada eu vou querer uns prédios, umas casas, uma paisagem bem urbana, como se fosse bem centro de cidade. Tá, vamos pegar um cinza aqui. Pode fazer o que, ó? Um prédio. Tá aqui um prédio. De repente você quer fazer uma coisa menor, um prédio menor aqui. Dá um espacinho pra uma outra rua, faz um prédio bem grande aqui. Esquece de puxar aqui pro outro lado. Prédios. Uma lojinha menor aqui. Um prédio grande aqui. Vocês vão criar aí uma minicidade usando dois pontos de fuga. Tá? Pode fazer no final de semana, quando vocês tiverem tempo. Mas, fazem os dois exercícios. Com um ponto de fuga e com dois pontos de fuga. Tá bom? Esse de dois pontos de fuga eu não vou criar muita coisa. Vou deixar com a imaginação de vocês, tá? Já vai dar meia hora. Chega de aula pra hoje. Até a próxima. Bye, bye. Well, I'm back. Well, I'm back. Eu tô gripada, tô com o nariz entupido, tô com voz horrorosa. Se eu falo mal até em português, eu não vou ficar me arriscando falar inglês. Vai ficar mais engraçado ainda. Seguinte. Aula básica de desenho, aula 1. Vocês pegam aí o lápis e o papel, tá? Não é um lápis, é a caneta do DS. Vocês peguem uma que escreve essa aqui, porque eu vou fazer o exercício no Gamepad. Por quê? Porque num papel com lápis, a luz vai atrapalhar. E aqui eu posso gravar na placa de vídeo. Então, a placa de vídeo tá capturando o que eu tô desenhando na tela do Wii U. Primeira coisa, vocês vão pegar aí o lápis HB. Finge que é um lápis HB. Vocês vão pegar o sulfite e colar com durex, com fita adesiva, na sua mesa. Pra quê? Pra você não esquecer e mexer a folha. Porque esse é um exercício pra sua mão, pra treinar a sua mão. E você não pode mexer a folha. Você vai ter que se virar e mexer a mão, tá bom? Então, é um exercício que você vai começar com algumas linhas horizontais. Pode pegar aqui um lápis. Cadê? Aqui, um lápis fininho. A gente começa aqui com a linha horizontal. Esse é um exercício que é bom você fazer todos os dias, pelo menos uns 15 minutos por dia. Que ele treina a mão. Fez até o fim. Faz ao contrário. Faz agora na vertical. Terminou na vertical? Faz inclinada. Faz agora inclinada do outro lado. Bom, esse exercício vocês vão fazer pelo menos uma folha ou duas. Antes de cada aula. Antes de vocês assistirem, tirem o meu vídeo. Faz uma folha ou duas com esse exercício. Pra criar firmeza na mão. Tá bom? Vou apagar esse aqui. Clear artwork. Yes. Pronto. Então, primeira coisa. A gente tem que ter uma noção de perspectiva. O que é perspectiva? Os objetos na vida real, eles são tridimensionais. São em 3D. Tá vendo? Eles têm uma altura. Eles têm uma largura. Eles também têm uma profundidade. Tá? Largura. Altura. Profundidade. Então, ele tem três dimensões. A nossa folha de papel, ela só tem a altura e a largura. Não dá pra você criar uma profundidade no papel. A não ser que você esteja desenhando no seu 3DS. Aí, é outra questão que a gente vai entrar mais pra frente. Mas, antes de aprender a desenhar em 3D, em terceira dimensão, é bom ter uma noção de como criar essa ilusão de tridimensão numa folha bidimensional. Vou usar esse cubinho aqui como exemplo. Gosto dele. Primeiro, vamos mostrar aqui o observador. O que é o observador? É você. É o olho de... É como onde está o teu olho quando você observa as coisas. Então, do teu olho sai uma linha. Tá? Essa linha a gente chama de linha do horizonte. Tá? Horizon. Horizon. Line. Uma linha do horizonte é a linha que sai dos teus olhos até onde você consiga enxergar. Por que que no desenho a linha do horizonte é algo importante? Porque é ela que vai fazer com que todos os objetos que estejam no seu desenho tenham harmonia. Pareçam ser vistos pela mesma pessoa sem ficarem tortos. Por exemplo, meu olho está aqui. Certo? Se essa caixinha aqui estiver bem em cima da minha linha do horizonte, que nem tá pra vocês, vocês não vão enxergar nem a parte de cima, nem a parte de baixo. Agora, se essa caixinha estiver acima da nossa linha do horizonte, a gente enxerga a parte de baixo, mas não enxerga a parte de cima. Se a caixinha estiver abaixo da nossa linha do horizonte, a gente não vai mais enxergar embaixo. A gente vai enxergar a frente, em cima e talvez uma lateral. Mas não vai conseguir enxergar embaixo. Então, essa modificação do plano de como a gente observa, ela é muito importante. Certo? E outra coisa que é importante, quando você está muito perto de um objeto, ele parece enorme, ele fica grande. Quando você se afasta desse objeto, ele parece que ficou menor. Isso é uma ilusão que a gente cria na folha do papel, para a gente criar essa ilusão na outra pessoa que enxerga no papel. Então, isso é muito importante para o desenho. Você tentar o quê? Passar essa noção de profundidade dentro da folha. Como a gente faz isso? Se aqui estão os seus olhos, tá? Um objeto que estiver, de repente, perto de você, desse tamanho aqui, como se fosse um lápis. Mas, conforme ele se afasta, é claro que ele vai ter que diminuir de tamanho. Ele vai ficando mais fininho, menor. Isso aqui é legal quando você for trabalhar, por exemplo, com o Flipnote 3D. Se você quiser fazer algum tipo de animação em que algo se aproxima ou se afasta, é só aumentar ou diminuir o desenho. Dá essa impressão de que está chegando perto ou que está se afastando. Você aumenta ou diminui o desenho. Então, facilmente você vai conseguir aí uma animação que pareça que está te atacando na tela ou fugindo de você. É só trabalhar o tamanho do objeto. Por isso que a perspectiva é muito importante. Eu vou apagar aqui. Clear? Yes. Um exercício que dá pra vocês fazerem já na primeira aula. Tá? Deixa eu ver se eu tô com o lápis certo aqui. É, um lápis HB fininho, ok. Exercício pra primeira aula. Vocês vão imaginar aí uma linha do horizonte com um pontinho bem no meio da folha. Uma caixinha. Retângulo. Triângulo. Era pra ser um trapézio, mas tá torto. Um outro objeto bem em cima aqui da linha do horizonte. Um quadrado mais pra cá. E outro mais pra cá. Esse aqui vai ficar bem em cima, assim, pra... A ideia é o quê? Cada objeto, ele tem, tá vendo, ó, quatro pontinhos. Deixa eu mudar a cor aqui. É lápis de cor, sim. É, vamos usar um laranja. Acho que dá pra enxergar. Então, nós temos aqui, ó. Quatro pontinhos... Em cada uma das figuras. Menos do triângulo, que são três. Então, o que é que a gente faz? Vou mudar aqui agora a cor. Pra uma cor um pouquinho mais... Clara. Então, eu vou ligar aqui. Primeiro objeto. Vou definir aqui, ó, uma profundidade qualquer. Aí, vocês estão vendo aqui, ó, que formou o quê? Mais dois encontros de linha. Certo? Onde cruzou, vai paralelo pro outro lado. Vai paralelo pro outro lado. Ligou esse aqui também, ó, para o ponto de fuga. Cadê o vermelho? O encontro aconteceu aqui. E aqui. Pega o verde. Ligou. Agora, a gente pega o lápis escuro, preto. E vamos desenhar esse... Essa caixinha, ó. Uma caixa. Uma caixa. Uma caixa. Uma caixa. Vai repetir esse exercício? Ah, cadê o cinzinho? Vai repetir esse exercício com todos os objetos, tá vendo? Vai definir a profundidade. Vai definir a profundidade. Vai mudar aqui o sentido. Vamos cruzar aqui. Mesma coisa aqui. Mesma coisa aqui. Vai fazer isso com todos. E aí... Vamos... Paralelo, ó, paralelo. Paralelo, ó. 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 fuga o exercício. Na verdade, vamos começar com o exercício de um ponto de fuga, depois a gente faz um parecido com esse aqui, acho que é melhor. Primeiro, com um ponto de fuga, dá para vocês desenharem a sua sala ou seu quarto. A gente começa com um quadradinho, com um pontinho no meio, então, desse pontinho do meio, eu vou puxar aqui vou fazer como se fosse uma letra L, tá vendo? Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 E aí 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 E aí